Música Estamos em uma empresa que atua nas áreas de consultoria, educação e tecnologias para apoio à gestão empresarial, estratégica e de riscos. O empresário Jefferson começou a empreender apenas com 19 anos de idade, mas infelizmente a sua empresa quebrou. Mas após dois anos ele resolveu inovar novamente no setor de gestão de riscos. E hoje a sua empresa já está com mais de 15 anos no mercado e já emprega mais de 70 funcionários. O grupo oferece tecnologias inovadoras que permitem acompanhar a governança e gestão corporativa, garantindo o monitoramento dos riscos associados ao negócio. O grupo Darius é composto de uma empresa de consultoria, uma empresa de educação e tecnologia. O foco da empresa é em gestão de riscos, continuidade de negócio e cibersegurança. O grupo atua fortemente nesses temas através de consultoria altamente especializada, educação, principalmente educação para a pós-graduação em parceria com faculdades e tecnologias mais disruptivas, voltada para inteligência, ciberinteligência e inteligência de negócios. Os desafios hoje em dia é como fazer tudo em curto espaço de tempo. Não existe mágica. Então ou você aprende e se desenvolve ou você tem que chamar alguém que conheça para te falar, vai por aqui, não vai por lá. E obviamente é inovar, palavras que são às vezes chavões, mas que são importantes. Inovar, pesquisar, saber como responder rapidamente ao cliente, basicamente agilidade. Agilidade para transformar, agilidade para continuar existindo para os próximos períodos e anos. O empresário ainda relata que a gestão de riscos é fundamental para a gestão moderna de toda a empresa. Uma vez que lida com segurança da informação, cibersegurança, resiliência, prevenção a fraudes e melhorias dos processos de riscos e operacionais. Darius tem alguns diferenciais. O primeiro é trazer um conhecimento muito especializado voltado para a gestão de riscos. Talvez nós sejamos uma das empresas mais especializadas nisso há mais de 13 anos no mercado, onde a gente entende a gestão de riscos como parte fundamental da gestão empresarial. Então, para nós não existe gestão empresarial moderna sem gestão de riscos, considerando continuidade de negócios e cibersegurança. Ou seja, para 2020 o empresário tem que pensar justamente em como se readaptar, como inovar, como transformar o negócio, mas considerando esses pré-requisitos de uma gestão de segurança cibernética melhor, de ser mais forte e mais atrativo na parte de riscos para que isso gere competitividade. E a Darius é muito forte nisso, muito especializada nesse tema e consegue ajudar em diferentes segmentos, em empresas de diversos portes, auxiliar nesse processo de transformação de forma segura. Nós trazemos para a sala de aula exatamente o que o mercado corporativo está demandando e cobrando dos profissionais. Justamente porque a gente tem um braço de consultoria. Então, o nosso corpo docente, os coordenadores técnicos, eles são os profissionais atuantes, colocando e implementando essa inteligência. Então, é um diferencial na nossa escola. Consultoria é inteligência pura. Os clientes querem saber como resolver seus problemas, como inovar, como transformar seu negócio de uma maneira direta, sem linguagem empolada, sem linguagem complicada e que represente o dia a dia dele. Então, assim, em termos práticos, consultoria é sempre fazer com o cliente, nunca fazer no lugar do cliente e nunca fazer por nós mesmos. Então, é entender a necessidade dele, inspecionar e se adaptar rapidamente e conseguir dar respostas práticas, pequenos passos todos os dias, em lugar de grandes marcos, grandes feitos, que demoram tempo e não trazem resultado. Basicamente, isso é a consultoria, inteligência pura, aplicada. Seja na sala de aula, em eventos, palestras ou em estratégias de negócios, a empresa precisa sempre ter um foco voltado para o futuro. E o empresário Jefferson não tem medo de criar e inovar cada vez mais com a sua empresa.